Olá, Pabox acompanhando na casa, a partir de país ou também na diáspora, bem-vindo a Cabo Verde Magazine, boa informação na língua cabo-verdiana. Na abertura do Tempo Ficago 5, o resumo de que é a principal notícia que marca a dia de hoje com Adelina Cabral. Presidente de Conselho de Administração de Fundo de Turismo, que subscreve conteúdo de relatório de IGF, referenda de 2018 e 2019, que também identifica um conjunto de alegadas ilegalidades e irregularidades da gestão de fundo nesse período. Mané Ribeiro explica procedimentos para disponibilizar montante às autarquias e a governo, pois materializa projetos e enega que Câmara Municipal de Boa Vista, que tem tido acesso a fundo de turismo. Nono, o Conselho Superior de Defesa Nacional reúne-se para amanhã na Presidência da República para aprecer e analisar importantes instrumentos estratégicos para a política de defesa nacional. De agenda de trabalho, está fazendo parte ainda a apresentação de grandes opções de conceito estratégico de defesa nacional, onde está se emitir um parecer para apreciação de conceito estratégico de defesa nacional para cumprir formalidade prevista na lei. Cidade de Praia acolhe hoje um reunião de alto nível entre o governo e Nações Unidas. Durante o encontro, foi realizada a assinatura de plano de trabalho conjunto de 2024 e apresentado dos principais resultados de 2023, avaliado em cerca de 15,7 milhões de dólares, já disponibilizado 3,12 milhões de dólares e que ele que resta a ser mobilizado ainda nesse ano econômico de 2024. Na ocasião, o Secretário de Estado de Negócios Estrangeiros realça a importância de parceria de Nações Unidas no desenvolvimento sustentável de Cabo Verde na linha de planificação estratégico PEDS-12 e ambição Cabo Verde 2030 e agenda africana para 2063. Novo Conselho de Administração de RTC foi empossado hoje de pano manhã. Nova Presidente do Conselho de Administração expressa-se determinação na governa com zelo e assegura a transmissão de informações com precisão. Karine Miranda compromete a investir na digital e na melhoria de conteúdos de empresa. E trágico episódio de feminicídio que aconteceu na somada, está a trazer algumas reações, o presidente de CIEG, por exemplo, está a pedir comunicação social a exercer-se função e evitar passar informação impreciso e falso e a destaque a importância de um acompanhamento cuidadoso de casos para uma cobertura responsável e sensível. É um caso também que não havia denúncias prévias, não era do conhecimento prévio a situação, apanhou todas as pessoas de surpresa. A nossa posição é mesmo aqui em relação a todos os casos de violência que não tem que acabar neste extremo, não é que realmente é apelarmos para a questão da gestão emocional, também para a divulgação de informações corretas. Ontem houve a divulgação de muita informação falsa, não é? Portanto, apelo também aos órgãos de comunicação social para que acompanhem os casos, mas depois que não divulguem a informação que é incorreta para depois não se tratar a fazer sempre retificações dos casos, porque depois causa a incerteza e sobre a dúvida do que é que realmente aconteceu, não é? Portanto, precisamos saber primeiro o que é que aconteceu, o contexto, porque é importante percebermos o contexto e o porquê que aconteceu para depois podermos tecer comentários sobre realmente o acontecimento destes casos e dos outros em particular. Portanto, é sempre de lamentar, não é? E é sempre, mais uma vez, apelamos à denúncia, não havendo denúncias e sendo um caso que, segundo familiares, tomou toda a gente de surpresa, continuo também sempre a dizer que há sinais, não é? Há sinais visíveis que são possíveis de detectar, que não precisam de culminar nesta tragédia, mas ao longo de uma relação há sempre sinais que são visíveis e que podem-nos dar pistas que as relações não são totalmente saudáveis. O nosso apelo é o de sempre, não é? Realmente para que construamos relações saudáveis, para que houver algum caso realmente que aconteça algo que não seja de acordo com aquilo que são as nossas liberdades para fazermos a denúncia, relembrando que nós agora temos o nosso Fundo de Apoio à Vítima em que temos todas as possibilidades e o financiamento para realmente prestar toda a assistência possível que é necessária às vítimas e aos seus dependentes. Portanto, procurem as entidades oficiais e que nós daremos a resposta que é necessária. E sobre esse caso e tantos outros, sociólogo Henrique Varela reafirma que família tem um papel fundamental na formação de indivíduos dentro da sociedade atual e diante de ondas de violência com base na gênero que tem estado a acontecer nos últimos tempos na Cabo Verde, ele tem pedido tolerância e compreensão na relação interpessoal. Sociólogo e professor Henrique Varela fala sobre onda de violência que se assolam a Cabo Verde e região Santiago Norte em particular tendo em conta aquele último caso de violência contra uma mulher no último final de semana que ceifa a vida de um jovem mãe de 22 anos de idade na localidade de Gilbispo, afirmando que uma pessoa tem que passar até imprime mais tolerância, apoios e subsídios de família para cultivo àquela boa educação e relacionamentos saudáveis. Desde a tenra idade o indivíduo tem que aprender, assimilar e colocar em prática que toda a gente deve tratar o outro com equidade, com sentido de responsabilidade e com tolerância. Aprendendo isso em casa, desde a infância, o indivíduo vai crescer com essa mentalidade do respeito para com a vida alheia e o respeito pela sua própria vida. A família é fundamental, porque a família é a primeira e a principal responsável pela orientação, correção e formação do indivíduo. E a família deve educar o indivíduo para os valores nobres, para os valores que protejam a vida humana. Momento gosse e de execução de ação para melhoria. Simata Crescenta, sociólogo. E essa reflexão passa precisamente por uma introspeção que cada indivíduo deve fazer, olhando para dentro de si, que as restas da sua personalidade deve moldar. O que é que deve acrescentar e o que é que deve deixar de lado, que não abona em nada. Sobretudo o ódio, o rancor, a maldade e incutir agora o amor, a bondade, a generosidade. Quem ama, cuida, aconselha. Eric Varela. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, acompanha. Quem ama, aconselha. Quem ama, corrige. O verbo amar tem que passar a ser uma obrigação e não uma opção. Para também manter fecho de nossa reportagem e segundo informações de autoridades policiais, indica foi localizado aquele suposto autor de assassinato de jovem Rosana Lopes na localidade de Gilbispo, na Santa Catarina. E outro coisa que se preocupa a pessoas é ligação entre fogo e praia e vice-versa. Hoje, tchau passageiros de Best Fly, que o destino à Ilha de Fogo, e fica preso na cidade de Praia, esta lhe 10 e dia 18 de março. Está espalhado por hotéis e pensão de capital, mas alguns 10 recebiam hoje um aviso de que eles tinham que sair de hotel e agora escatinha para onde fica, dentre que os passageiros, crianças e também idosos. Esse grupo de quatro aroguem de Ilha de Fogo estava hospedado no que os hotéis de cidade de Praia desde dia 21 de março, devido a cancelamentos de voo para Ilha de Vulcão. Ao menos este tinha um teto, café e esta desenrascava para Monsai e Janta. Mas a partir de meio-dia desta terça-feira, eles recebem um aviso de gestão de hotel de que as DB dicha estabelecimento. Desesperado, é de obter a televisão de Cabo Verde para denúncia a situação. A nós gostaríamos desde quinta-feira que Best Fly põe nesse hotel, até hoje. O que aconteceu? Desde quinta-feira até hoje, eu tive uma comunicação de Best Fly, mas absolutamente nada onde eu tive que ir ao aeroporto para perguntar as informações. Eu falo, mas tudo isso é direito, mas a província não vou. O caricato que andrei de noite, chefe de hotel, estou comunicando, mas não tenho que sair hoje para sair de hotel hoje. Para morrer. Eu falo, para morrer. Eu falo, mas Best Fly, eu falo, eu tenho que sair. Eu falo, eu levanto a sério, mas o aeroporto, mas o que eu tenho que sair de Best Fly. Eu falo, mas eu tenho que sair hoje, para morrer, é suportar as despesas até hoje. Mas a partir de hoje, para durar nosso expediente. Ou seja, nós, nesse momento, se tratar de mais pior, que cachorro, para morrer, botar fora desse lugar. Nós que temos que unificar. O que é que Best Fly falam, sobre nós viagens? Best Fly falam para durar nosso expediente. Para comprar passagem na outra companhia, para roubar fogo. Se tem lugar, se que tem lugar para durar nosso expediente. Assim que eu falo. Mas que tem nada a fazer com nós mais. Então, eu só, os deus dará. A deus dará. E mais grave, vai-me falar, se precisar de nosso dinheiro. Eu falo, não, dinheiro para tomar na companhia que vender no passagem. Quando a gente vai para a companhia que vender no passagem, fala, não, para tomar Best Fly. Então, nós ficamos, menino, ou que lhe mandaram para lá, de leste, mandaram para ali. Então, naquela correria, ninguém entrará no nosso dinheiro. Pelo menos, eu vou botar na rua, dando nosso dinheiro. Eles colocam ali, eles obrigam a responsabilidade para pôr lá no fogo. Lugar que é nosso destino. Dentre afetados, saídosos e crianças. É caso de senhora de 37 anos, que vem dos Estados Unidos e desde dia 18 de março está despejando para um voo pele de fogo. E senhora, também com sua filha, está na mesma situação. Mico, criança, nós despejando de aquele hotel, o que fica, nós está tratando então igual a cachorra. Nós é que a cachorra, nós vem com o destino para o nosso caminho. Nós também fica na praia. Agora eu não fico sem rumo, sem direção. Tem que decorrer a agência, agência, está falando, mas está reembolsando nem nosso dinheiro de passagem que está ali. Que está ali, imagina, para comprar um monte de dinheiro de passagem, para esta fraude, mas está reembolsando, ainda para o Badiou e outra passagem para tornar a barra de fogo, que nem passagem com a cesta e nós o que temos lugar de ficar. Com nervo, a flor de pele, a estricha, seguinte da pele. O governo Calver de mediu a situação. nosso deputado, Felipe Santos, que sempre está da Boa Nova no Facebook, que é ali que é a hora de rebelde Boa Nova, para o povo de Cabo Verde, onde é que turistas também que sentem ali choram, sentem ali choram, para morrer que estão que tem voo, ele perdeu seu voo para a CETR. Chora, meu menino. Esta era a conta de outras pessoas hospedadas em outros hotéis na mesma situação. Esta espera e desespera para voos e ligação para a Ilha de Fogo. Equipa do Ministério de Mar de visita de três dias à Ilha de Fogo durante o dia de hoje assinou um contrato de programa com a Associação de Piscadores de São Felipe para a fibragem de 22 embarcação de Uacaverto em investimento do ultrapassador de milhão. Na ocasião, ele anuncia ainda a instalação de uma máquina de gelo para a conservação de peixe no município de São Felipe. Uma equipa de Ministério de Mar está na Fogo para tomar conhecimento de alguns contratos programas que assinam com câmaras municipais e associações de pescas e também para saber de funcionamento de cais de pesca de Barcabalheiro. Esse permane ligou a própria Esteban a Barcabalheiro onde as reúnem com a Associação de Pescadores de São Felipe para assinar um contrato de programa que é para bem fibra 22 botes e que também custa mais de 12 mil contos. Estava a ter falta agora a questão de São Felipe e o que a gente não aproveita que o processo já estava autorizado para fazer esse contrato com a Associação de Pescadores. Não tem pesado tanto o pedido que foi feito para Santa Catarina do Fogo não tem também pedido que foi feito para Mosteiros que também enquadra todo aquele processo de fibragem aqui na Ilha do Fogo. Uma máquina de fazer gelo para a conserva de peixe é um problema que pescadores já têm tanto tempo da Cramuchal. Mas também ele está com o dia contado. Sima Frano Delegada do Ministério do Mar para a região sul do país Vera Gominho. O Ministério do Mar financia através de um contrato de programa a Câmara Municipal montando de 4 mil contos que é para a instalação de uma máquina de gelo. Nesse momento não está no processo de instalação de máquina de salina de fogo então não se está discutindo tanto com a Enapor e também com a Câmara o local da instalação da máquina. Brevemente então fogo de pôr de conta com uma máquina de produção de gelo. A Associação de Pescadores de São Felipe e Frames da Espera conta ainda com mais apoio para a fibra mais bote para a Monsona a Bila tem mais de 100 e mais de 90 desses ainda se está manobrando na mar. Eu estou esperando que nos próximos dias também tem mais financiamento para outras embarcações que desde 10 vezes que foi incluído nesse projeto mas do que está desanimado também tenta através de pedido ou projetos para conseguir fibra máxima de embarcação ali na São Felipe. Para a Monsonha de grande valia o pescador tem uma embarcação fibrada e é diminuir o seu risco de acidente na mar e ele conserva a embarcação para muito mais tempo 10 vezes que foi um orçamento limitado então foi um orçamento real no custo que a embarcação também tem de acordo com a demissão de embarcação então acho que 10 vezes tem tudo para dar certo. De acordo com a máquina de gelo presidente da Associação de Pescadores de São Felipe Jorge e Pina foi mesmo muito importante para esse mas o único problema é não a única que está a montar. A máquina de gelo é de grande valia também ali na São Felipe e a máquina de gelo já foi financiada só que o pedido foi de câmara a máquina já se encontra ali na ilha então saquei só a instalação dessa máquina ali. Agora outro lado é que a câmara crê espaço onde a associação se ocupa para a instala sem a máquina mas então entanto que nós nunca temos como aceder espaço para a câmara então eu apelava que a câmara criava espaço ali na caixa de pesca eu tenho vários espaços ali que não tem nenhuma infraestrutura que não tem nada ali então se a câmara criava um espaço designado à máquina de gelo era muito bom para o setor de pesca e também até para a associação Para além dos projetos ali o Ministério de Mar tem também em curso construção de muros de proteção de caixa de pescador de relvas na Mosteiro construção de caixa de pescador de feijão na Santa Catarina de Fogo e financiamento também de base de combustível para a zona pescatária de Salina na São Filipe O melhor doutor continua ligado a mar para a conta que o Instituto Marítimo e Portuário apresenta hoje o projeto de transformação digital para ultrapassar procedimentos que até hoje estão existindo é um projeto pioneiro desenvolvido em parceria com o ITELT e mais para facilitar a vida de quem está trabalhando no Instituto e de quem está de obedecer serviços um projeto que está avaliado em 30 mil contos e é financiado para o Ministério de Mar Instituto Marítimo e Portuário apresenta na manhã desta terça-feira o projeto de transformação digital perrompe radicalmente com o processo de trabalho que existe até hoje se nós usarmos uma linguagem futebolística e depois de ter visto na parte final o vídeo nós diríamos que o IMP estava num campeonato distrital quando se fala da digitalização é verdade na verdade podemos utilizar até outra linguagem dizer que estávamos na idade da pedra e daí também a urgência premência de apostar neste projeto de transformar o IMP digitalmente como eu disse no meu discurso foi uma aposta desde o início deste Conselho Diretivo no discurso tomada de posse deste Conselho Diretivo nós frisamos a aposta nas tecnologias de informação e comunicação como um dos pilares para a nossa gestão portanto vamos e já estamos a entrar mesmo numa nova era como vocês viram na apresentação que foi feita isto já está a acontecer o projeto está a ser apresentado hoje publicamente mas as mudanças já estão a acontecer o projeto já está a ser implementado e é uma aposta para continuar todo este projeto está a ser desenvolvido em três fases num espaço de tempo de 12 a 3 anos com a intenção de provoca tudo mudança que o Instituto Marítimo Portuário se apretende através da introdução de uma mentalidade digital e também de modernização de serviços que a te apresta esta inovação tecnológica e digital vai trazer muitas muitas valias desde já para os trabalhadores do IMP no seu dia a dia do trabalho os processos a desmaterialização a digitalização de informação ao próprio conselho diretivo e os decisores aos decisores do Instituto promocendo uma base de dados o conceito de Business Intelligence na tomada de decisões ter dados mais fiáveis objetivos na sua tomada de decisões mas também naquilo que é o serviço que é prestado aos próprios marítimos nós vamos ter uma aplicação móvel por exemplo onde os marítimos a qual os marítimos poderão aceder e ter todas as informações relevantes desde os seus certificados a cédula marítima e interagir não tendo que estar presencialmente nos serviços do IMP prometemos que queremos ser uma empresa transformadora prometemos que tínhamos uma visão de ser o principal drive para a transformação digital da economia de Cabo Verde e este projeto que nós hoje estamos aqui a lançar é um projeto inovador porque é disruptivo porque permite-nos no fundo integrar tudo o que é sistemas e unificação de processos a nível do ecossistema do IMP é também tecnologicamente viável porque usamos também tecnologia de cloud e o meu colega mais à frente vai explicar um bocadito o que é isto tudo o que é assento numa infraestrutura aberta e que é facilmente integrável para todo tipo de sistemas Ministro Abrão Vicente sublinha a importância desse projeto e compare-lo com outras obras em curso esta é uma obra tão importante quanto o Terminal de Cruzeiros é uma obra tão importante como outras obras que temos em curso e trata-se de uma obra que irá influenciar repito o perfil dos trabalhadores dos funcionários e da avaliação institucional do trabalho do IMP o senhor o presidente do conselho de diretivos sabe quantas minúcias chegam ao Ministro de licenças de construção de cédulas marítimas de licença de importação de embarcações e outros detalhes que na minha perspetiva são microgestão são coisas que não deveriam chegar ao gabinete não só deste Ministro mas de qualquer Ministro são coisas que rapidamente deveríamos saber onde estão os processos quem autorizou quem não autorizou quais são os tempos por exemplo de concessão de ordem marítima e é eu creio que ter este instrumento para facilitar o processo de decisões diárias e processuais será absolutamente crucial o projeto de transformação digital de IMP é desenvolvido em parceria com o ITELTMAS está avaliado em 30 mil conto e tem financiamento de governo em tempo de Páscoa cristão sota viveu um período de reconciliação com Deus e com seu próximo assim para além de ser habitual a ação social desenvolvida ao longo de anos igreja de Nazareno na Cabo Verde se reforçou essa missão para satisfazer necessidades não só espiritual mas também físico de pessoas igreja Nazareno através de Liga Nazareno de Solidariedade tem tido uma forte ação no terreno a nível social esta orienta centros moram casa de sopa na Jara Grande Trás jardins infantis e esta promover mudança social se antigamente Liga Nazareno prestava mais apoios em gêneros alimentícios hoje essa ação é muito mais abrangente e tatiga vertente formativo apoios a pequenos negócios e a empreendedorismo porque é que eu sou oferece alguma coisa de forma pontual mas também de ferramentas para pessoas poderem desenvolver esse trabalho e pequenos negócios portanto eu tenho investido em várias profissões e não tenho estado também na área de educação na jardim jardins de infância e na cintura urbana de Praia não tenho sete jardins e não tenho quatrocentos e tal crianças e não tenho monitoras que trabalham conosco recebem formação também a nível da estrutura da Liga e alcance é grande é inimaginável famílias que não se alcançam prestando cuidados e plano é poder avançar para um centro educativo depois de ser de jardim existem também um lugar existem escola portanto não há até seguir ao longo desse percurso todo esse trabalho social tem como objetivo mudar problemas de mundo equipa a igreja de Nazareno e problema espiritual David Araújo está a defender que se catratado questões de modo relacionamento com Deus e com o próximo tudo fica em desequilíbrio ou seja homem como um todo tem necessidade espiritual e físico mas que lhe engloba também não só a parte espiritual mas a parte física do homem portanto é uma abordagem no todo o homem precisa de pão e precisa de habitação condigna mas de dignidade para ter profissão para desenvolver ser profissão e ter recursos para sustentar sua cabeça e então entra nessa área como recomendação que não tem na própria palavra de Deus e cuida do homem mas o homem o todo e para cuidar de homem especialmente que é mais desfavorecido igreja igreja que vive de dízimos e ofertas de cabo-verdeanos gestão e te apertado realça superintendente da vida Araújo mas tudo é feito para amor especialmente na semana santa uma altura que confiança na ressurreição de Cristo e esperança te guia missão de nazarenos nas alturas de páscoa eu estou a fazer uma oferta para a igreja de cabo-verde fazer uma oferta é uma prática da igreja de nazarenos que eu estou a falar para evangelismo mundial é levantamento de recursos que eu estou a mandar para países outros países países ali na África onde que pessoas têm necessidades eu estava para construções de escola eu estava para construções de seminários e para centros de formação tudo no espírito de páscoa certo aquele que é que a mensagem é uma mensagem de esperança uma mensagem de vida e é o que não fala de ressurreição eu não quero passar uma forte mensagem para a sociedade não tem pessoas que estão desanimadas estão perturbadas estão desorientadas e que sonhos já se desaparecem e a mensagem é crendo em Cristo no ponto de nossa fé na pessoa certa sonhos se ressuscita a alegria está volta de novo e paz e concórdia entre os homens Semana Santa reconciliação com Deus e com o próximo uma missão levada o teu a sério na igreja de Nazareno na Cabo Verde E Bolsa de Acesso à Cultura já beneficia até o momento 4 mil alunos hoje na mais um ato de assinatura de contrato com escolas na São Vicente porta-voz de beneficiários garantir que a escritura fazer para que esse investimento de 1.600 conto tenha cada vez mais valia para que o Ministério de Cultura continue a tapostar nesse programa Programa de Bolsa de Acesso à Cultura tem possibilidade de acesso e massificação de ensino de arte na Cabo Verde desde a sua implementação na 2017 várias escolas associações e ONGs foi e tem sido contemplado que esse programa a nível nacional na São Vicente seis instituições ligadas à arte e foi contemplado que se projeta na Zona de 2024 Associação de Dança das Estrelas de Cabo Verde Associação Desportiva Recreativa e Cultural Cruzeiros do Norte Associação Saudade Arte Teatro Escola o Grupo Desportivo e Recreativo Esquerinha Escola de Música e Arte Educarte e Escola Inclusiva de Arte Ensinar Na ato de assinatura e descontrole de financiamento porta-voz dos beneficiários de afirmar que isto está a fazer de tudo mas o investimento feito tem cada vez mais valia da forma que o Ministério de Cultura continua a apostar nesse programa O trabalho tem sido feito podemos ver aqui das muitas escolas que têm trabalhado a fim de que nós enquanto promotores da cultura enquanto desenvolvedores de cidadãos do bem temos trabalhado para que Cabo Verde tenha cidadãos como os que já apresentaram e deverão apresentar no decorrer dessa celebração uma filosofia de apoiar as nossas famílias claras mais carenciadas mas também de investir naqueles que por meios próprios não poderiam ter acesso a uma escola de música uma escola de arte Passelod Ministro de Cultura que testemunha a afirmar que o objetivo do programa é enriquecer países em termos culturais eu creio que a maior dádiva do programa Bolsa de Acesso à Cultura é sem dúvida uma cidadania ativa uma cidadania consciente quanto maior for o empenho dos coordenadores e dos monitores dos projetos mais efetivo será esse projeto nós queremos e desejamos que esse projeto se multiplique ainda mais há muitas crianças que poderiam estar integradas só não estão porque os adultos não se organizam para tal porque o Bacultura veio precisamente para colmatar essa lacuna dar oportunidade às crianças e jovens o Bacultura tem feito um trabalho com todas as escolas beneficiárias mas para além do trabalho de acompanhamento e de seguimento que temos vindo a fazer queremos trabalhar ainda com mais proximidade junto das nossas crianças e dos nossos jovens Atribuição dos apoios do Programa de Boas de Acesso à Cultura em Global Nação Sente 171 alunos sendo 171 de sexo feminino e sendo sexo masculino de São Vicente e gostam de lutar a conta que ontem ministro de Cultura e Indústrias Criativas condicou a relana Santo Antão com medalha de mérito cultural de primeiro grau atores Jorge Martins César Leite e César Lelis melhor dizendo e Olga Fortes de grupo Juventura em Marcha entrega de medalhas que teve lugar na Salão Nobre de Câmara Municipal de Porto Novo e este enquadrado no âmbito de comemoração de 40º aniversário de aquela companhia teatral Grupo Juventude em Marcha de continuar na festa e 40 anos de estrada te leva a teatro e cultura cabo-verdiana para palco de mundo inteiro um momento histórico que no entender de ator e um dos fundadores do grupo Jorge Martins é digno da justa e merecida distinção do governo de Cabo Verde Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas que ao longo do processo de desenvolvimento humano acompanhou o percurso da companhia teatral Juventura em Marcha numa data importantíssima para nós com a anuência do governo da nossa república decidiu fazer-nos esta justa e merecida distinção que veio precisamente na boa hora altura que também decidimos passar o legado à nova geração para relançar ou renovar as nossas ideias e objetivos em prol do desenvolvimento da nossa cultura que tanto amamos e lutamos cada vez mais para sua preservação promoção e divulgação Entrega de medalhas de mérito cultural de primeiro grau a atores Jorge Martins César Lélis e Olga Fortes foi presidido por Ministro da Cultura e de Indústrias Criativas Abrão Vicente que realçar contributo que a Juventude em Marcha tem dote para a firmação de Sintontão a nível de país Portanto Juventude em Marcha num primeiro momento foi o responsável por Santo Antão chegar a Cabo Verde ligou Santo Antão a Cabo Verde levou Santo Antão a Cabo Verde em horário nobre quando nem São Vicente nem outras ilhas tinham um grupo com a projeção que Juventude em Marcha tinha São Vicente pode ter sido e é a ilha referência a nível da cultura da projeção cultural a nível nacional mas sem dúvida a Juventude em Marcha fez de Santo Antão aquilo que provavelmente Aníbal e os políticos nós os políticos desculpemos que nenhum outro político em certo momento fez por Santo Antão que é colocar permanentemente as preocupações Cabo Verde de Santo Antão em horário nobre a conhecimento de todos num primeiro momento num segundo momento Santo Antão através de Juventude em Marcha esteve presente nas nossas diásporas como um dos grupos primeiros a ter aberto o caminho para internacionalização não só do teatro mas da própria cultura caberdiana ainda na palminhada segunda-feira Abraão Vicente aproveitar na mesmo espaço SINAC associações Cultura Arte Maravilha Tropical Balé Milá e Escola Progresso com trote de apoio financeiro bolsa de acesso à cultura que também beneficia a 200 crianças no Conselho de Porto Novo Aplausos 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 Aplausos